Ontem nós mostramos aqui no Estádio Alerta que foi aberto um processo administrativo para apurar fraude na limpeza e manutenção das bocas de lobo em Cascavel. Pois é, hoje a Prefeitura falou sobre o que será feito e principalmente as consequências caso exista a comprovação da irregularidade. Só hoje existem pelo menos duas mil bocas de lobo entupidas em Cascavel. O número é assustador e pode piorar. Basta chover que vemos por toda a parte de Cascavel ruas alagadas. E normalmente esse problema está ligado a outro muito comum, bueiros entupidos. Em Cascavel hoje são mais de 35 mil bocas de lobo. Em sua maioria ou estão entupidas ou como é esse caso, com proteções quebradas e sem a devida estrutura. Nós fomos chamados pelos moradores aqui na rua de Jacob do Bandolim. Por aqui esses problemas foram constatados. Não há bueiro entupido, mas os que estão aqui presentes não são suficientes. E com isso, muita água fica acumulada, causando transtornos para os moradores. A dona Nilda Ayr não vence limpar as calçadas com a quantidade de água que acaba vindo parar por aqui. Faz cinco anos que eu pedi um bueiro aqui, uma boca de lobo, né? E a água vem tudo para dentro do meu lote, porque veio da vizinha ali, que é para o lado de cima. Ele vem para baixo também, entra toda a água lá em casa, inunda toda a casa do meu filho, né? Segundo a Secretaria de Obras, a maior dificuldade está em executar todo o serviço, pois a quantidade é grande para o número reduzido de servidores. Nós temos sim uma demanda muito grande, né? Hoje a Secretaria de Obras, ela tem uma equipe que só faz essa limpeza. Nós temos um caminhão que faz essa limpeza. E nós entendemos que essa limpeza, ela é realmente difícil, né? É difícil você quantificar, difícil você mensurar. Que, por exemplo, eu tenho a nossa equipe de cinco pessoas trabalhando com esse caminhão. Tem dias que eu levo mais de oito horas para fazer o desentupimento de uma boca de lobo. E tem bocas de lobo que realmente são mais rápidas, mais simples. Às vezes eu consigo uma produtividade de cinco até oito bocas de lobo por dia. E tem realmente serviços que vai um, dois, até às vezes três dias para fazer o desentupimento. Não só da boca de lobo, mas também a rede, às vezes, está entupida. E em meio às reclamações da população pela demora do serviço, surgiu uma investigação da polícia envolvendo uma terceirizada em limpeza e manutenção de bueiros da cidade. Segundo a denúncia apurada pela Delegacia de Combate à Corrupção, o contrato foi firmado em 2019 e a empresa tinha que limpar 3.500 bocas de lobo e trocar 1.500 tampas. Serviços contratados e pagos, mas não executados em sua totalidade. O contrato tinha um valor superior a R$ 620 mil. Segundo a investigação da polícia, a estimativa é que o prejuízo financeiro seja de cerca de R$ 465 mil, que foram desviados dos cofres públicos. Nós prezamos pela qualidade, prezamos pelos bons serviços à comunidade. E realmente, lá nesse processo administrativo, vai ser colocado tudo a transparência. E daí, vai ficar então, os envolvidos vão poder inclusive se defender, né? É para isso que existe o processo administrativo. E lá vai ser esclarecido todas essas questões envolvendo esse contrato. Além da parte criminal, o processo administrativo vai ser aberto pela Prefeitura para apurar internamente todas as responsabilidades. Nesse contrato, eu não posso apontá-los porque eu não sei. Só que o gestor do contrato, eu não sei nem quem era. Mas na época, o secretário não está mais na pasta. Quem foi o fiscal do contrato, eu vou apurar agora no processo que vai estar na minha mão. Esse é o nosso trabalho, apurar quem era o gestor, quem era o fiscal do contrato. Tudo isso é o nosso trabalho daqui para frente. No processo encaminhado pela DECOR ao Ministério Público, oito pessoas entre servidores e membros da Secretaria são indiciadas por diversos crimes. Dentre eles, o desvio de recursos públicos e fraude em licitação. É assunto que envolve o dinheiro de todos nós, cascavelenses, e também o bom fluxo da nossa cidade. Ter bueiro aí entupido, a gente sabe que isso vai aí desembocar em algum local. E aí é alagamento em cima de alagamento, os números são absurdos e se tudo isso que está sendo investigado foi confirmado, os responsáveis têm que ser punidos. Aqui a gente está falando de um processo administrativo, mas tem um inquérito policial também para penalizar dentro do rigor da lei. Quem for o responsável, seja quem ajudou na licitação, quem não cumpriu o que deveria cumprir. E a pergunta que fica é, como a partir de agora será resolvido toda essa situação? Todo mundo vai sentir, né?